Quando ela dança, quando ela balança É fantástico, parece que não se cansa Quando ela dança, quando ela balança Rá, rá, rá Ela é fantástica, ela é sensacional Não tem jeito, não há outra que seja igual Ela é fantástica, ela é fenomenal Ela é profissional, rainha do dance hall Pra quem queira aprender, ela é professora Com desvoltura e pressão na classe toda Tecnicas precisas como ela, não há outra rainha do dance hall Dona da coroa, pra quem queira aprender, ela é professora Com desvoltura e pressão na classe toda Tecnicas precisas como ela, não há outra rainha do dance hall Dona da coroa, chama atenção Sua forma, seu alto padrão Sua pele, seu corpo, sua disposição Seu gelo, seus olhos, sua dança, sua sedução Sua beleza, sua presença, sua posição Ela é tipo um vulcão, um menheiro, um pistão E naturalmente incendia o salão O clima esquenta, então sustenta é hora da ação Ela arrebentando o espetáculo de alta definição Ela é fantástica, ela é sensacional Não tem jeito, não há outra que seja igual Ela é fantástica, ela é fenomenal Ela é profissional, rainha do dance hall Com presença e atitude, ela mostra seu poder Faz de um jeito que somente ela sabe fazer Que somente ela sabe fazer Não é questão de querer, tem que realmente saber Um, dois, três, quatro Os dados foram jogados, esteja preparado Cinco, seis, sete, oito Sensibilidade e destreza para ganhar o jogo Ela é fantástica, ela é sensacional Não tem jeito, não há outra que seja igual Ela é fantástica, ela é fenomenal Ela é profissional, rainha do dance hall Pra quem quer aprender, ela é professora Com desenvolvedora e pressão na classe toda Técnicas precisas, como ela não há outra Rainha do dance hall Dona da coroa, pra quem quer aprender, ela é professora Com desenvolvedora e pressão na classe toda Técnicas precisas, como ela não há outra Rainha do dance hall Dona da coroa, um, dois, três, quatro Os dados foram jogados, esteja preparado Cinco, seis, sete, oito Sensibilidade e destreza para ganhar o jogo Ela é fantástica, ela é sensacional Não tem jeito, não há outra que seja igual Ela é fantástica, ela é fenomenal Ela é profissional, rainha do dance hall